Olá, turma! Tudo bem? Eu sou o Luba, e bem-vindo de volta a Ibi. É a segunda vez que eu tô gravando, porque a primeira vez deu problema na gravação e o arquivo explodiu. Enfim, aqui a gente tem uma pintura totalmente branca. Olhando de perto, há um pequeno número no centro. Nove. Isso eu não tinha descoberto da outra vez. Aqui ele fala que a língua fica balançando, jura. E aqui a gente tem o que eu acho que é o lenço que a nossa mãe ou pai tava falando no primeiro episódio. Justamente quando você esqueceu. Não faço ideia do que seja, turma. E aqui, cuidado com lábios. Uma grande verdade da vida. Aqui estão os lábios. Sempre que eu falo com esses lábios, ele me morde. Ele pede comida e me morde. E ali a gente... Tá vendo? Eu sabia que isso ia acontecer, mas eu me esqueci. Me esqueci. E eu sei o que vocês estão pensando. Meu Deus do céu, tem um monte de gente morta. Relaxa, turma. São apenas bonecas. Uma boneca pendurada em uma corda. Viu? Ok. Há uma boneca no chão. Existe um pequeno número na roupa da boneca. 18. Agora... Quando a gente fala... Quando a gente vem nessa porta, ele pede uma senha de três números. O 18 é verde e o 9 é vermelho. Falta um dos números. Agora, essa sala aqui é que é complicada. A sala dos mentirosos. Aqui a gente tem vários quadros e cada um deles fala uma coisa. Nessa segunda sala, tem essa estátua aqui. E na sala tem vários azulejos. Por exemplo, é um azulejo solto no seu pé. Levantar, eu vou deixá-lo. Porque eu não sei qual o azulejo certo pra levantar. Se eu levantar o errado, eu morro. E aqui tem as instruções. O azul fala que o único honesto veste verde. Aí eu venho aqui no verde. Ele fala pra eu ficar na frente da estátua. Três passos para o oeste e um para o sul. Essa é a resposta. A de marrom fala, fique na frente da estátua. Quatro passos para o leste e dois para o norte. Eu concordo com o de amarelo. O que o amarelo fala? O de branco fala a verdade. Dois passos para o leste e dois para o sul. Então, o azul fala do verde. Essa de vermelho fala do amarelo. O amarelo fala do branco. E ninguém fala dessa daqui do meio. Fique na frente da estátua. Quatro passos para o leste e dois para o norte. Vamos tentar esse. É o único que eu não tentei ainda. Dois, três, quatro, um, dois. Por favor, não me mata. Por favor, não me mata. Por favor. Olha o número atrás do sujejo. Yes! Quatro. Ok. Ai diabo! Que que foi isso? Que barulho? Uh! Mentiroso. 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 Tinta vermelha está pingando. Esse foi o único que falou a verdade. A minha lógica estava certa. Eu nem acredito. Todos mentiram. Os que falaram dos outros. Anyway. Agora a gente já tem um número. Mas deixa eu ir ali embaixo salvar. Porque eu estou com muito medo do que pode acontecer. Dezoito mais nove, vinte e sete. Ah não! É multiplicado. Ok. Dezoito. Vezes nove. É igual a cento e sessenta e dois. Mais quatro. Cento e sessenta e seis. Vamos lá. Enter. Yes! Houve um ruído. Entramos. Ok. Ok. Árvores. Uma maçã em uma escultura de árvores. Obteve a maçã vermelha. Maçã nascida de uma árvore. Eu entendi. Eu entendi já. É isso? Ok. Agora a gente pode dar a ma... A maçã... Ai, pelo amor de Deus! Por que caiu? Só isso. Achei que ia ter outra pista. Ok. Cuidado com as bordas, turma. Ai! Falei! Vamos salvar. Pelo amor de Deus. Agora a gente pode dar a maçã pro... Pros lábios. Sem morrer. Faminto, me dê comida. Aquela comida, me dê. Dar a maçã. Pronto. Delicioso, eu sei. Eu vou te deixar passar. Vá pela minha boca. Não queria, mas... Né? Ok. Guilhotinas. Ok. Elas tão subindo. Ai, ai, ai! Eu devia ter... Eu devia ter percebido isso. E vamo lá. A gente tem que ser rápido. Vai! Yes! Chupa guilhot... Nossa, ela sobe? Ok. Não, vamo esperar pra... Ver o que acontece. Mano do céu. Mano do céu. Que porra é essa? Respiração. É um pássaro... Tocando um daqueles instrumentos musicais? É isso? Parece. Cuidado com as bordas, turma. Salvar. Ótimo, 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 ótimo. Perfeito. É a estátua de uma mãe com um bebê. Que excelente descrição. Muito obrigado. Modelo de Pikachu. Você não conhece essa palavra. Ah, A. U, A. U, A. Entendi. Arte. Feridas no coração. Uma flecha no coração azul. A dama de vermelho. Ai, que... Toma! What the fuck? Pikachu fumante. Pulsação. Sai! Me deixa em paz! Pelo amor de Deus! AAAAAA! AAAAAA! Nossa, mano. Tem uma chave ali no chão. Como que eu não tinha visto isso antes? Obteve a chave vermelha. Perfeito. AAAAAA! Pelo amor de Deus! Sai! Foi usada. Ótimo. Agora a gente tá... Ei! Shhh! É um conto desenhado em lápis de cera. Ler. Você vira as páginas e... Cari descuidada e a galete das... O quê? Feliz aniversário. Obrigada, gente. Para o seu dia especial... Nós fizemos uma galete de Ruiz. Tem uma moeda nessa torta. E se você comer o pedaço com a moeda, você será uma pessoa feliz. Parece divertido, não é? Ok, vamos dividi-la. Agora, peguem o pedaço. Alguém vai morrer, mano. Mano, mano, mano. Oh, Carrie. Deve ser a moeda. O que eu faço? A moeda é pequena. Bem, eu vou limpar o nosso agora. A dama de vermelho? Está sempre aqui nessa mesa. Ah, ela engoliu a chave. A moeda está em cima da mesa. E a menina engoliu a chave. O que é que eu faço? O que é que eu faço? Ai! Parece que eu fui tão descuidado com a Carrie. Ela cortou... Vocês entenderam o que aconteceu? Ela cortou a barriga da guria. Da Carrie. Pra pegar a chave. Colocar rosa. Ok, agora a gente tem cinco. Perfeito. Benção eterna. Muito obrigado por assistir, turma. Eu vou encerrando o segundo episódio por aqui. Mas se vocês curtiram, não esquece do joinha. Que logo, logo, sai a parte 3. Ok? Como sempre, um beijo pra quem quiser. Falou, turma. Falou!